E voltamos com mais Crimson Tactics White Banner. Galera, vamos continuar a história de onde a gente parou, mas eu queria falar umas paradas. Eu mudei a classe de uma personagem aqui chamada Jaqueta. Agora ela é Knight Cavaleira, ela tem Iron Sword, um escudo e ela vai tankar junto com o Mezenga. Essa daqui, ela tem uma arma de duas mãos, esse aqui uma Iron Sword, eu vou trocar por uma Broad Sword, né? Vamos lá fazer a missão da história aqui, que é a de derrotar os bandidos, simbora. Que são os mesmos bandidos do episódio passado, né? Oh, parece que ele estava certo sobre você. Onde está Blas? Você não se preocupa com você? Ah, você me julgou errado se você achou que iria me assustar. Diga-me onde está Blas e renda-se, agora mesmo. Ah, durão, né? Acabem com ele, galera! Ok, fomos emboscados pelos bandidos aqui. Vamos acabar com cada um deles. Jaqueta vem na frente. Você vem na frente. Vem aqui. Beleza, vamos lá. Começa. Está arrumadinho. Beleza, o tutorialzinho de mana e coisas para a gente olhar aqui. Ah, longbow. 44. 66. Olha, 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 olha. Vou atacar esse cara aqui. Toma. Ele vai se curar, né? É óbvio. Ele vai conseguir dar uma cura, alguma coisa assim. É sempre assim. Os caras vêm para cima igual louco. Nesses jogos assim. Aí, pum, uma poção. Eu vou ter que pegar esses rangers inimigos, né? Vou ter que dividir meu grupo e acabar com os rangers inimigos. Eles vão dar trabalho. Olha isso. No mago, cara. Porra, no maguinho, cara. Vão comer metade da vida do meu mago. Eu vou vir para as costas aqui, na moral. Olha isso. Acho que eu vou fazer isso aqui. Essa criatura aqui, eu vou vir aqui para cima. Diminuir o high ground. Na real, não. Vamos vir para cá. A jaqueta. O nome da mulher é jaqueta, galera. Não fui eu que botei, não. Agora, toda vez que eu falar o nome dessa mulher, eu vou imaginar um casaco. Uma peça de roupa. Lealdade e recrutamento. Você tem seu próprio grupo agora, que olha para você como um líder. Você precisa manter a lealdade deles, mantendo-os vivos. E vivos e vencendo batalha o máximo possível. Inimigos similares também têm lealdade e que podem ser explorados no campo de batalha. Todas as unidades têm lealdade, o que não é diretamente visível a você. Certos inimigos com baixa lealdade vão abandonar os camaradas e fugir da batalha. Ah, tá bom. Eu posso chegar do lado deles com action recruit e recrutar eles. Interessante. Mecânica de recrutamento. Igual o tactics ogre. Que você tinha que dar uma sabugada no inimigo para recrutar ele primeiro, né? Dar umas porradinhas. Quem aí assistiu tactics ogre no canal, comenta aí. Ou não comenta também, né? Não quero obrigar ninguém a gostar de mim, não. Ah, droga. Será que eu acerto? Ah, acertei. Pensei que não fosse acertar. Eu preciso alertar Durvin. Me cubra. Ô, louco. Durvin? É aquele cavaleiro lá que contratou ele, né? O que eu faço aqui? Olha. Vamos vir pra cá. Eu não posso deixar esse cara fugir não, galera. Ou ele vai fugir de qualquer jeito e eu não posso impedir. Agora eu tô na dúvida. Será? Será? Não, parou. Parou no meio do caminho. Não conseguiu, não. Caralho! Filho da mãe! Ah, vamos lá. Longbow. Derruba. Não vai avisar ninguém, filha da puta. Não vai avisar Durvin porra nenhuma. Não vou deixar, não. Não. Não vai avisar ninguém, filha da puta. Não vai avisar ninguém, filha da puta e chive verá. Para saber que é Puta merda Ah Cara, esses arqueiros são a coisa mais nojenta Que tem no jogo Impossível de acertar um cara desse aí Ah, vamos lá Eu vou ter que meio que Retornar com o personagem Porque eles estão tipo muito lá na frente E eles não vão acertar ataque em ninguém Os clérigos vão fazer um estrago absurdo aqui Oitenta e nove por cento, hein Toma Eu vou ter que usar os dois espadachins aqui Pra... Se bem que só tem ela, né Com espada de duas mãos Ah Vamos lá, clérigo Não tem o que fazer aqui não, doido Pra onde é que eu vou aqui Com esse cara aqui Ah Eu acho que eu vou vir pra cá Com o clérigo pra frente Se curar não vai rolar Ah Winter's Wolf É... Maldito Vem pra cá Acho que eu vou vir Vou vir colar nessa mulher aqui Ou não vale a pena Acho que não vale a pena não, né Agora que eu tô pensando Colar nela vai me matar Crita Crita Critou Derrubei ela Cento e dez de dano Vou correr pra trás aqui Sai fora Ó Bateu na mulher aqui, ó Fidiputs Vai lá, arqueiro Pira as costas Melhor do que ficar ali em cima E tomar porrada, cara Vamos lá Headshot no mago Oitenta e oito Noventa e oito Vamos atirar no mago, vai Fazer o clérigo curar uma água Esse tipo de coisa Tem que ter algum Tem que haver algum Downside Por proteger aquele mago ali Alguém tem que perder algo Por tá protegendo aquele mago Ah, vamos lá Ação Inventário Poção Cura Vamos usar um item aqui E ir pra cima do arqueiro No próximo turno Eu não sei se o bridge armor Não tem bridge armor Caramba, eu não vou dar dano nenhum Nesse cara aqui Agora que eu tô vendo Meu personagem não dá dano Nesse inimigo aqui 68% Toma Na frente é horrível De acertar Pelo que eu tô vendo Parece que eu vou ter que jogar O jogo inteiro Batendo nas costas Ou do lado A não ser que eu tenha Uma arma de penetração Talvez uma lança Tenha mais chance Se acertar na frente Beleza, o clérigo Gastou cura Com o mago Vou vir pra cá Pra cima desse maluco aqui Cara, que merda, hein Eu correndo atrás De arqueiro 75% 94% Rapaz Por que que o O personagem principal Recebe menos cura Eu não entendi Será que tem alguma coisa Que eu skipei do tutorial Lealdade Alguma coisa Alguma mecânica Envolvendo cura O que que eu tô vendo Cara, pra não dar errado Eu vou dar um bash nele Pronto Eu vou dar um bash no desgraçado E desse jeito o que que acontece? Ele Não consegue nem bloquear Vamos vir direto pra cá Com a mulher 82 Eu vou atirar nesse cara aqui Atira nesse maluco e recua Não tem o que fazer não Tá morrendo Ou ele vai se curar Ou alguém vai curar ele Ele se curou Já era de se esperar Ok Cura o caçador Desse jeito o caçador pode ir pra cima dos caras E fazer o estrago dele Cara, não tá valendo a pena curar o mesenga O personagem principal, ele recebe tão pouca cura Que não vale a pena Acabei de perceber O outro lado cura muito mais do que O outro lado dá uma cura de cento e pouco Eu vou sair daqui agora E vou vim cá pra trás Pra poder dar espaço Pra minha personagem bater nesse cara aqui Eu não acredito nisso Beleza, o cara foi lá e deu hit kill na gente E aí Vamos lá. Olha. Tiro. Krita, Krita, Krita. Ah, não Krita. Vamos vim cá pra frente. Eu vou bombardear esse maluco aqui, cara. O mago... Cara, eu não vou dar todo o dano no inimigo só. Porque o clérigo vai curar. Beleza, derrubamos o mago com crítico de 190 e pouco. É isso que eu falo, mano. Vai brincando com a gente. Vai brincando aí, maluco. Ah, filha da puta! Desviou da magia. 67%. Vamos ver se a gente consegue acertar um skill que dá muito dano. 57%. Ih! Pelas costas é melhor do que na elevação. Pelas costas a vantagem é sempre melhor do que na elevação. Beleza, ainda gritou. Vai lá, clérigo. Cura ali, vai. Cura o rapazinho. Ele bufou, não curou, não. Que clérigo burro. Ah lá, o cara morreu, galera. Hehehe. Nada mal, cavaleiro. Mas isso não muda nada. As garras de doing vão pegar você. O cara que ia fugir morreu. Aquele cara que ia caguetar a gente vazou. Foi pro inferno, no caso, né? Vazou. Foi engraçado. Cura aqui, pra não morrer o amiguinho. Ah, esse aqui recebe pouca cura também, ó, galera. Ele e o Mezenga recebem menos cura. Beleza, não me matou. Quase me derrubou. Olha... Eu vou bater no clérigo. Tchau. Vou tirar o máximo de vida que eu consegui desse clérigo, cara. Não vou deixar fugir de mim, não. Vem cá pra cima. Melhor coisa que a gente faz. 62%. 62%, hein? Toma! Eu odeio errar ataque, galera. Ainda bem que a gente acertou isso aqui. Eu poderia ressalhar o amiguinho aqui? Será que vale a pena? Não vale a pena não. Tá acabando a luta já. Fica no chão aí. Tomara que a gente não perca a lealdade, né? Cara, eu não vou conseguir pegar os itens que estão caídos no chão. Será que eles vêm pra mim no final da luta? Ai, ai, ai. Tantas dúvidas. Tá bom. Tá bom. Vou me curar pra não morrer. É a vez do clérigo dar uma curinha nele mesmo. Stunning! Ah, filho da puta! Não adianta. A gente não acerta esse cara, não. Tem que ser pelo lado. Ou é pelo lado ou é pelas costas. Esses caras são impossíveis de acertar. A gente não acerta esse cara. O que... A gente não acerta esse cara. E o lado ou é o lado. E a gente não vai mudar de forma. A gente não vai mudar de forma. A gente não vai mudar de forma. Acabou, maluco Se o jogo tivesse me deixado Comprar espada As coisas seriam muito melhores Cadê o loot? Ah lá, upei de nível com quase todo mundo Faltou um cara só Ué, esse cara morreu? Ou ele ficou caído no chão? Putz, eu nunca tenho loot Agora que eu vi, galera Aquele loot que ficou pra trás Eu nunca tenho, não Que merda Será que eu consigo comprar? Arma de duas mãos Machado Iron Great Axe Como é que compra essa porra? O jogo não deixa eu comprar, cara Beleza, o jogo não deixa eu comprar Deixa eu equipar aqui no personagem Inventário Opa Party Sebastian Payne Você quase morreu no... Ah, tem uma cartinha aqui Não, não vou usar essa carta de tarot Não, não preciso Iron Sword, não Iron Axe Iron Broad Sword Pera aí Pronto Iron Great Axe Agora ele tem um machado bom Tem que ter uma armadura melhor também, né? Não dá pra ter uma armadura merda, não Ele tem uma... Ele tem as armaduras boas agora Deixa eu ver um negócio Ele tá quase upando de nível Acho que eu vou levar sempre os mesmos Levar sempre os mesmos pra gente upar Não dá pra fazer craft ainda O botãozinho não tá aberto Vamos lá Vamos subir e pegar os bandidos Caramba É igual o Tactics Ogre, galera Olha isso, mano Isso é igualzinho Deixa eu ir na loja de itens primeiro, na moral One Handed Weapon Iron Sword a gente já tem Machado a gente tem também Não tem mais coisa pra ver Body Armor É, a gente tá com as armaduras ok aqui Offhand, escudos Tem crossbow, tem tudo aqui Deixa eu só ver uma parada na party Antes da gente ir pra luta O nosso mago que erra tudo aqui Carta de tarot MP Ou Mind Mind, né? Pronto Usa Mind nele MP a gente usa no personagem principal Depois Tira esse escudo dele Coloca o livro Pronto Mago tem que usar livro, né? Cacete Vamos lá Tarot A Imperatriz Usa Beleza Não tem mais nada pra usar aqui Vamos lá Então, Victor e os homens deles caíram pela sua lâmina Parece afiada, rapazes Temos um desafio em nossas mãos Essas ruínas aí na frente Vocês estão mantendo Blas em Varden Keep? Responda-me Eu não sei de nada Eu não pergunto nada Eu simplesmente obedeço as ordens do Durin E coleto o meu dinheiro Agora é como vocês cavaleiros dizem Rendam-se ou preparem para serem estripados Nunca Eu cansei de me acovardar na presença de homenzinhos viz como vocês Que só tem ganância no coração Muito bem Vejamos se sua lâmina é tão afiada quanto sua língua Acabem com eles, rapazes Durin vai nos dar uma recompensa boa pela cabeça dele Beleza Ah lá, 8 de 10 Dá pra ter mais gente aqui Ahn, peraí, vamos lá GG GG Ahm... Pera aí A de cima pode bloquear O de baixo É zero chance de bloquear Pronto Já atira nele Será que eu consigo fazer alguma coisa aqui Sem acertar meus amiguinhos? Não, qualquer coisa que eu fizer aqui Eu vou acertar meus amiguinhos Eu vou me mover direto lá pra cima Se eu me mover direto lá pra cima Eu tô fodido, cara Ah, meu Deus do céu Ahm... Vamos ir pra cá, então Vamos ir direto pra cá Lá pra cima não é uma boa ideia Porque tem elevação A gente morre Vamos lá, arqueiro Vai matar alguém, quer ver? Metade da vida do meu personagem É ridículo E aí Amém. Tentar finalizar o desgraçado, né? Veio pra cima que nem cachorro, vai morrer que nem cachorro. 82%. 77% caiu. Beleza, aqui já era. Veio pra cima que nem louco. Se eu for direto pra cima, tem uma chance de fazer merda ou de dar certo, hein? Vamos pra cima direto? Com a jaqueta? Porque ela é forte. O resto a gente espera. Vamos lá, é Magic Spell Inner Flame. Vai dar foco pros personagens isso aqui. Eu vou dar na maga aqui. Ah não, foco da agilidade. Não serviu de porra nenhuma. Foco da agilidade. Não serve de nada. Vamos buffar ela com o Winter's Wolf, né? Que vai dar a mind nela. Ah, dano de água. Ah, o elemento dela é água, né? Não tem por que usar o outro elemento com ela. Vai dar crítico. Ah lá, maluco. A chuva? Pensei que fosse dar crítico, não deu não. Ela falou ali a frase do negócio. Pera, eu fiz chover. Ih, maluco. Eu fiz chover no campo de batalha. Por causa da magia? Ou já tava chovendo antes? Vamos atirar naquele cara lá do outro lado. Um clérigo vai ter que curar o outro aqui. Beleza. Essa clériga teve que curar o cara aqui. É menos um clérigo curando um melee apanhando, né? Ah, mais uma arqueira. Ah, vou bater nessa mulher aqui. Eita, que deu crítico. 138 tá morta. Eu acho que ela tá morta, né? Olha isso, cara. Por pouco eu não consegui curar essa daqui. Tipo, por pouco. Muito pouco, tá ligado? Vou dar o Winter's Oath nesse cara aqui. Pra ele curar mais. Por pouquinho. Se ela tivesse um pouquinho pro lado, essa mulher, eu curava ela. Agora o raio deu mais dano, porque tá chovendo. Eu acho que eu me ferrei aqui. Vou recuar aqui pra não morrer. Embora não faça muita diferença, né? Vamos usar uma poção de cura aqui, mas... A chance de morrer ainda é alta, galera. Vamos rushar. Flanquear o arqueiro, o mago que tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não ia bater, eu ia bufar. Mas, vendo desse jeito, eu acho que é melhor bater nesse cara aqui. Caramba, hein? Não pega ninguém aqui, não? Vou ter que vir pra cá, vamos ver. Toma. Ah, filha da puta. Porra, desviou da chuva. Ah lá, mano, furou os dois. Agora é a hora da gente morrer, né? Vai lá, clérigo. Filha da puta. Ele vai curar o melee. Não tem o que fazer. Todo mundo vira no clérigo agora, galera. Se não, fodeu. Ou todo mundo vira no clérigo e finaliza ele, ou já era, né? Deixa eu voltar pra cá, porque senão a gente morre aqui. Na real, peraí. Vamos vir aqui, vamos usar... Poção de cura aqui no nosso caçador. E vamos manter posição aqui. Eu não tô nem aí. Firma posição nessa porra aqui. Pra matar os caras que tão do outro lado. Quebra a armadura desse cara aqui. Que o clérigo não vai conseguir curar acima do dano que a gente tá dando, não. Ele pode até curar sem, mas se a gente der de 130, 140, o cara morre. Essa daí vai... Pronto. GG. Os dois clérigos inimigos. A clériga e o clérigo aproximaram e vão morrer. Ótimo. Headshot. Crito. Crítico. Crítico, crítico, crítico. Maluco. Muito bom. Vamos voltar pra cá pra não morrer. Vamos vincar pra frente um pouco. Magic spell, refreshing oasis. Não. Deixa o alvo com nimble. Não sei o que isso faz, não. Vamos usar poção de cura aqui. Eles não vão focar ela porque ela tem a armadura pesada. Então é a hora da gente focar os outros. 63. 63. Não. Vamos vir pra cá. Vamos usar o stunning bash nesse inimigo aqui. 70. Ah, porra. Cara. Como é que... Ah, vamos lá. Eu tenho como dar um dano bom nesse cara aqui, mas eu vou errar porque esse jogo ele é simplesmente troll, né? Vamos ver. Acertei, mas... Foi fraco o dano, hein? Vou dizer que foi fraco isso aqui, hein? Sendo muito sincero. 73. Vamos lá. Deixa bem na merda o cara ali. Deixa ele irreconhecível. Que aí o clérigo não vai saber que ele tá ferido. Nossa. Nossa, a mulher tá morta. Ah, filha da puta usou poção. Beleza. Usou poção significa que ele não vai atacar. Menos mal. Ah, tá de sacanagem, velho. Vai palhaçada que aquele clérigo ali tá, tipo, muito longe. Nossa, cara. Nossa, cara. Mais um turno que eu não vou conseguir matar o clérigo. Mais um turno sem matar o clérigo inimigo, galera. Ah, jogo. Ah, jogo. Bom... Bom... Ah, caralho. O cara... Olha isso, velho. Não acredito, cara. O cara desvia. Meu... Como é que faz essa merda? O cara não toma dano. Virou... Virou ex-con essa porra? 89% erra o tiro. Caralho. Olha o que eu tenho que fazer pra matar um cara que já devia tá morto. O cara tá atrás da árvore, velho. Não dá pra acertar ele, não. Tá bom, vamos lá. Vou acertar a clériga. Toma crítico. Não dá pra bater nesse cara aqui, com esse personagem aqui. Eu vou acabar acertando a amiguinha ali. Não dá, né? Agora que eu me liguei. Vou vir direto pra cá, foda-se. Vou perder vida, mas não tô nem aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Derrubou a mulher. Beleza. Menos mal. Eu só não vou conseguir ressar ela, né? Ah, não. Cara. Cura aqui. Pelo menos isso, né? Vou ter que continuar avançando. O Tactics Ogre me ensinou que não importa quanto ódio você sinta por errar os ataques. Você tem que continuar. Vamos pegar essa carta aqui. Ganhar força e vitalidade. Legal. Justiça. Cara, olha isso. Eles toparam o maluco que eu ia matar, né? Eu só não vou matar mais o cara. Eu vou ter que bater em outro. Toma, Clériga. Antes de acabar essa missão, eu vou tentar ressar o cara que caiu. Coitado. Coitado. 40% não vai acertar. Incrível. Vamos buffar Inner Flame nesse cara aqui, pra ele ter mais Agility. E dar mais dano. É a única maneira de ser efetivo aqui. É a única maneira de ser efetivo aqui. Vou quebrar a armadura desse cara. Ou matá-lo no processo. Pronto, ó. A escória de Deus. Átila. Acabei com a religião aqui. Desse lado do mapa. O flagelo. Ah, filha da puta! Cara, não acerta! Ninguém acerta ninguém! Que merda! Ninguém acerta ninguém se não for no cu o ataque. Deixa eu ver... Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Obviamente. Vem pra cá. Pra cá, direto. Que merda! Tá bom. butha Guido. Semana. Manter esse cara topado Que é ele quem vai dar dano aqui Peguei um item no chão Warrior Mark Ah, posso trocar pra guerreiro agora Algum personagem que eu precisar trocar Esse clérigo vai morrer Coitado E aí Maldito! Derrubou o clérigo! Ateu, desgraçado! Cara, esses inimigos estão tipo tunadaço, né? Se a gente parar pra pensar, eles vão começar a spamar especial no grupo, né? Ó! Deu crítico! Não derrubou no chão, mas deu crítico! Cara, eu vou levantar esse cara! O clérigo! Vou usar o revive nele! Embora, provavelmente, eu não vou conseguir mantê-lo vivo por muito tempo, mas vale a pena! Isso, vagabunda! Ela se curou, velho! Ok! 140, beleza! GG! Vamos vir direto pra cá pra poder pegar os inimigos daquele lado ali! Headshot 87 7 7 8 8 7 8 7 8 8 9 9 10 10 Vou curar o clérigo daqui de cima Ó, amizade, ó, ó, ó Dois virjão Quem tem menos vida Eu acho que quem tem Eu vou curar a de cima, porque ela tem menos vida Mas acho que as duas podem morrer, hein As duas tem potencial pra ser executada aqui Cara, que luta horrível, cara Olha isso, cara O cara se curou, velho Irmão O que tá acontecendo? Esse cara aqui vai morrer Se eu não fizer alguma coisa Inventário, poção, cura Esse cara tá fudido, mano Vamos lá Eu nem acredito que a gente vai estar acertando Essa vagabunda nas costas Morreu Maluco Cara, sabe por que a gente tá demorando tanto? Essa personagem mais forte que é a que a gente tem Simplesmente ficou caída no chão Aí não deu Pra gente causar dano no inimigo Com a personagem mais forte que a gente tinha Atrasou todo o rolê Outra coisa também Esse nosso guerreiro de... De machado dando a volta aqui Ele também dá um dano fudido Vamos lá Agora morreu Pronto Vamos pra cima Cara, que desgraça Bater nesse maluco aqui não vai adiantar Ou vai? Stunning Bash de novo Pronto Estunou o cara Vamos vir aqui Atordoamos o desgraçado Vai morrer mais um inimigo agora A clériga deles Olha lá As mulheres morrem primeiro Que são as fracas Brincadeira Uma hora a biologia se impõe Falei de novo Foi mal galera Foi misógino duas vezes aqui nesse vídeo já Ahn... Mende... Vamos topar esse cara aqui Já que ele não tem escudo Ele tem uma sobrevivência menor Então... E eu não quero... Perdê-lo Putz, o meu clérigo vai cair no chão Pelo que eu tô... Não, não vai não Ah, derrubaram o maguinho Ele tá puta Ahn... Beleza O que que eu faço aqui? Headshot Crítico Morreu Não, não morreu não Tá na merda Vamos pra cá Meu amigo Caralho Que missão horrorosa Cara Eu tenho que dizer pra vocês Que essa missão é a mais horrorosa Que existe no jogo 51% Eu vou errar Eu vou errar 51% Eu vou errar Então, eu vou errar Será que eu vou acertar esse cara aqui? Toma Bom, ela tá com 90 de vida, né? Ir pra cima é burrice, mas No momento é a estratégia que melhor faz sentido Machadada, arrancou a armadura fora do cara Meu Deus do céu Eu não sei como a gente tá conseguindo fazer isso aqui Haha, filho da puta Desviou da flechada Esse cara é o principal, não é? Agora que eu me toquei Esse cara desviando da porra toda Ele é o bandido mais forte É por isso que ele desvia da porra toda É a única justificativa Bash Pra deixar de ser trouxa Eu acho que o mesenga vai cair Por causa da flechada Ah lá Droga Eles caem como... Ela vai fugir Ah lá, 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 lá Ela fugiu Caramba Os aliados dela morreram Ela vazou Filho da puta O cara só desvia, velho Como é que fica? Cura o mesenga Desgraça, quase derrubou mais um clérigo Ah, não tem ninguém caído lá atrás Que seja importante, né? Só tem gente inimigo caído, né? Cacete Vamos vir pra cá 80% Não erra Aê Pensei que fosse errar, cara Se esse cara errar Você vai ficar muito puto Vamos vir pra cá Tchau E aí Amém. Hum, acho que eu vou ficar longe com essa arqueira aqui, mano. Na real, vamos fazer isso aqui, vai. Talvez a gente precise fazer isso aqui, senão a gente tá fudido. Esse mago vai dar one shot em alguém. Ele dá um dano bom. Ele foi pra trás da parede, cara. É bem ignorante esse cara. Cura. Cura. Pra garantir que a gente não vai morrer nessa merda. Cura. 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 Cura.